Aí ele vem aqui pelo lado direito tentando virar lá pelo outro lado para deixar no balde. Aí o balde é quem domina, já parte para cima da marcação, levou para o Gavi, Gavi cruzamento, Camavinga! Camavinga na hora certa aparecendo para fazer o corte, o Rafinha estava ali dentro da grande área. Bola atravessada, Gavi é quem recebe abrindo para o balde, balde chegando, voltou, olha o Gavi ajeitou, Lewandowski, o chute, Alaba! Alaba amortece ali dentro da grande área para deixar para o Courtois de novo, o Barcelona chegando com perigo dentro da grande área do Real Madrid. Vem pelo lado direito o Rodrigo, cruzamento que vem, Vinicius Junior, trava na hora certa junto com ele o defensor do time do Barça. Araújo de novo crescendo ali para cima do Vinicius Junior, foi fundamental ali dentro da grande área uruguaio. E houve um choque ali, hein? A metida de bola do Valverde ali para o Rodrigo, ele acelera a ganha da marcação do Marcos Alonso, olha o Araújo. Aí vem o Rafinha, opa! Está valendo tudo, o árbitro mandou seguir, Vinicius Junior segurou, toca atrás, Toni Kroos, levanta para Karim Benzema! E a bola vem nas mãos do Ter Stegen. Foi muito falta do Vinicius Junior aqui. Vinicius Junior chegou ali com o Rafinha, aquele duelo made em Brasil ali, dos dois brasileiros. O árbitro mandou, seguiu, seguiu, olha o lance de novo ali, ó, vamos ver, ó, ó. E o contra-ataque merengue agora, Vini tem o Benzema passando, Karim Benzema! Vini, 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 Vini! Início Junior! Gol! Olha lá! Madrid! Contra-ataque de manual, perfeito contra-ataque do time merengue! Vini, malvadeza cirúrgico para puxar o contra-ataque! Ele vem, carrega, toca no Karim Benzema! Era um três contra três! Mais uma vez o Militão, acha o Luka Modric, acelera o Modric e vai embora! Quem é que passa? Rodrigo pediu! Benzema! Gol! Do Real Madrid! Alá, Madrid! E nada mais, Karim Benzema! Quem tem um nove como o Benzema tem sempre gol! Benzema! Que finalização no cantinho! Como deve ser! O curto... Aí o goleiro se estica todo, o goleiro teristega e não consegue chegar! Aí fica realmente uma situação complicada o time do Barça, vai tentando, quem recebe é Balde, Balde tenta o chute, espalma! Curto-a! Chega para tirar o goleiro do Real Madrid para o Barcelona, agora é tudo ou nada! Araújo! Ensaia uma finta! Vai desenhando, levando para dentro da área! Se atrapalha, foi desarmado ali! Aí do Araújo, grande finta! Araújo! O jogadaça do Araújo, a bola vai para fora! Olha o Araújo aí! Opa! E é pênalti! Penalidade máxima na Cataluña, pênalti em cima de Vinícius Júnior!